Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o Deocil. O Deocil é um medicamento da classe dos anti-inflamatórios no esteroides e seu uso é feito por via sublingual. Tem uma potente capacidade de reduzir a dor, além de controlar a inflamação e a febre. Não apresenta efeito significativo sobre o sistema nervoso central, não causa sedação nem tem efeito calmante. Seu efeito inicia-se 30 a 60 minutos após a administração da dose inicial e perdura por 6 a 8 horas. Está indicado para o controle em curto prazo da dor aguda, de intensidade moderada à intensa, que necessite de potência para combatê-la, equivalente à de um opioide, por exemplo, a morfina, como ocorre nos pós-operatórios, pós-partos, cirurgias menores, cólica renal, dor lombar, cólica biliar, entre outros. Deocil não está indicado para dor crônica de longa duração e seus efeitos colaterais podem se agravar de acordo com o uso prolongado. Você não deve usar Deocil se for alérgico ao setorolactrometamol ou a qualquer outro componente desse medicamento, nem se você apresenta alergia a outros anti-inflamatórios não esteroidais, ácido acídico salicílico ou outros inibidores da síntese de prostaglandinas, como ibuprofeno e piroxicam. Deocil também é contraindicado durante a gravidez, parto, trabalho de parto e amamentação. É contraindicado para a prevenção da dor em grandes cirurgias por causa do aumento do risco de sangramento. Se você tem história de sangramento ou perfuração gastrointestinal, úlcera péptica, hemorragia digestiva recorrente ou insuficiente sacardíaca grave, não deve usar Deocil nem em outros anti-inflamatórios não esteroidais. Os efeitos colaterais mais comuns relacionados ao uso desse medicamento são edema, dor abdominal, náusea, cefaleia e dispepsia, que é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Podem ocorrer em até 10% dos casos, aumento da pressão arterial, manchas vermelhas ou roxas na pele, erupção cutânea, estomatite, sudorese, flatulência, prisão de ventre, indigestão, diarreia, vômito, sonolência e tontura. Embora geralmente os efeitos colaterais cessem com a interrupção do uso do medicamento, caso algum desses efeitos seja relatado, deve-se procurar ajuda médica. Legenda por Sônia Ruberti